O Esporte tem 43, o Náutico quer o título, o Esporte quer o bicampeonato seguido E você vem junto com a gente na terra da Globo Bola rolando, vamos contar a história de Esporte Náutico, hoje Náutico Esporte Ele vai no mano a mano, consegue achar boa jogada por dentro, o Evandro se mandou Vamos ver o que vai acontecer, o chute pro gol, a bola vai pra fora Chegou, o Evandro também tava na jogada, é jogada do Bássia É bola sobre o gol E o Náutico chega com o perigo Primeiro grande lance de perigo do jogo, lance do Timba De novo o Náutico, levantamento pra área A bola tá viva, posição legal, vai ser bateu, cruzada, a bola vai pra fora, outro escanteio E dando de graça um contra-ataque Puxado agora aqui do lado direito, posição legal, Evandro subiu a bandeira, não tem posição legal não Patrick Anão na hora que enfiou a bola, subiu a bandeira Lá vem o Esporte outra vez, olha o Riquelme aprontando aqui do lado esquerdo e passando Riquelme, pênalti Não, 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 o Arthur apitou E deu simulação, né Mas ele apitou com tanta força É, ficou Vamos ver agora Ah, dobrou a perna Segue Vem bola pra direita outra vez com o Náutico, tentativa de cruzamento Passou pelo Rafael Chene E agora o Pedro Lima vai ter que se virar, e se virou mal Lucas Lima ajeitou aqui pra direita, Pedro Lima arrancou Cruzamento do garoto A bola tá viva, Gustavo Coutinho Passou por todo mundo Sobra com o Romarinho ainda Pertinho da linha de fundo Vai no mano, a mão no Romarinho, ele passou Escanteio pro Esporte Alan Ruiz Passou pro Romarinho Intermediária Fabrício Domingues Alan Ruiz Olha os gringos aí Olha o gol do Esporte Segura Dá um tapinha com a perna pra falar a verdade ali o goleiro Wagner Rapaz Saiu barato pro Evandro, hein E pra você rever a defesaça ali do Wagner Falta isso também de fato Em termos de contratações, olha o Esporte Que bolão na frente agora, a chance pro Gustavo Coutinho Ele vai fazer a fita, ele vai passar do Wagner Ele vai ficar sem ângulo O Wagner segue ele atrás dele O Wagner largou o gol E o lateral é do Náutico Deu certo a aventura do Wagner ali, hein A chance mais clara do Esporte no erro do Náutico, né O Patrick Alan querendo sair jogando, tentou um passe por dentro, a retomada da bola E aí sim o Esporte conseguiu ser muito rápido e criar duas, três, buscar ali duas, três vezes a chance de chutar Até esse chute aí do Ana Ruiz que acabou desviando no Marcos Júnior Agora o Esporte assustou Segue o jogo, cruzamento, tem desvio Wagner A bola tá viva, Wagner de novo Ele voou no cantinho, salvando o time do Náutico E aquela defesa que o goleiro dá um tapa na bola E até esteticamente é lindo de se ver, né Que tapa, que defesaça do Wagner Além, ela vem no contrapé dele, né Porque ele tá virado, tá voltado pra um lado E ainda quica, né Ela quica, né Bola difícil, mas desatenção, né O Marcos Júnior ali também tava marcando Boa jogada, bom toque na frente Não deu pro Romarinho Briga o Felipe, acelera Tocou, Lucas Lima Virou, vai chutar, não chutou No bico da grande era, golou E caiu em cruzamento pra boca do gol Wagner de novo Passou pra trás Thierry vacilou a defesa do Náutico Com a chance do gol do esporte Na trave Voltou o Fabrício Domingos Bateu Na trave de novo Valeta inacreditável Pinta essa trave de Alvim Rubra Cruzamento Tira a marcação Amarelo pro zagueirão do time do esporte Pra você rever, ó Bobeada na defesa do Náutico Gustavo Continho na trave A bola voltou O Fabrício Domingos agora, ó Na trave de novo Ela tá pintada As redes estão pintadas ali com as cores do Náutico Agora pinta a trave também, Dani Moraes Mas mais uma bobeada, né Ali uma indecisão Uma indefinição entre Rafael Vaz E Diego Matos Marinho vai pra puxar o contra-ataque A bola é pra ele Ele tem muita velocidade Antes tem contenção A chance do gol do Náutico Perdeu o domínio Rafael Vaz Caiu no pé do zagueirão Primeiro jogo Por isso concentrado Ele sabe que o Náutico Passa muito por hoje Mas o esporte vem Pra fazer o gol O Marinho demorou Na bola, Rafael Vaz Perfeito Arriscado De incentivo E ele vai pra cobrança Aqui pela direita Ele bateu Fechado Gol É do esporte Vibra o torcedor do Leão Na ilha, na ilha do Retiro Vibra em todo estado É gol do capitão Rafael Thierry Por isso que quando não joga Faz falta Faz falta na marcação Faz falta na bola aérea De cabeça uma arma De Rafael Thierry Pro fundo do gol Voltou pra Patrick Alantes Chega Pedro Lima Pra botar o Gustavo Coutinho pra correr Numa na mano Coutinho ganhou Antes chega a marcação Guilherme Martuzar Repiando Não demonstra tentar resolver o problema Apenas trocar peça por peça Como se esse fosse o único problema da equipe Agora o esporte se manda São três contra dois Pra pintar o resultado maiúsculo Pedro Lima bateu Espetacular Maravilhoso Wagner Tá decidido sozinho Rolou pro garoto Cruzamento Segunda trave Na marca do penalti Tem desvio E tem desvio pro gol Gol É do leão da ilha dos aflitos Uma grande vantagem pro esporte De Gustavo Coutinho O artilheiro não perdoa No cantinho Essa não deu pro Wagner Ele vai pra galera Ele comemora com os reservas O esporte Botam a mão na taça Aos 20 minutos do segundo tempo E aí a confusão Ih rapaz Ih rapaz A polícia agora chegou E a galera vai pra cima da polícia A polícia vai pra cima da galera E a polícia recua E a galera vai pra cima Cenas lamentáveis né Cenas Ridículas inclusive E o Valentim ainda chama O policial ali Enfim E aí tá muito fácil Identificar também Esses vândalos né Que vão pro estádio Não entendo o porquê Obviamente que o jogo tá parado A polícia agora vai chegando Com mais Com mais policiamento Enfim Agora Muito spray de pimenta Bala de efeito moral Torcedor ferido Cenas lamentáveis Mais uma vez No futebol pernambucano A gente vai vendo Não especificamente Do futebol né Mas Da torcida né Mais uma vez E era a torcida única E aí Torcedora passando mal Pra respirar Entra no estádio E mais uma vez A gente vai ver Ouveremos enfim Essas cenas circulando Pelo Brasil inteiro Cabral Neto Dani Moraes Mais uma vez Os torcedores Não estão de parabéns né Mais uma vez Se é que dá pra chamar de torcedor Absurdo né Crianças Famílias ali Claro que né Tem a parte da torcida Que briga Mas mais uma vez Cenas aí Lamentáveis Da gente ver Já estamos cansados De falar sobre isso Quando a gente falava De dentro de campo Dos jogadores ter Do time ter organização Do time ter a cabeça no lugar Serve também Aí especialmente Para esses torcedores É se é que dá pra chamar De torcedor Mas ele preferiu Tirar o Uruguaio E o Sport se manda Pra matar o jogo Tocou pro meio Zé Roberto Furou O atacante Do time do Sport No campo No meio do campo Denis O torcedor É o cidadão Invadiu o gramado É isso Exatamente isso Denis Ele tá passeando aqui Tranquilamente Vai ser retirado agora Por cinco policiais Ele tá se rendendo ali Acho que não merecia Nem mostrar Nem mostrar Esse Esse Cidadão aí Que atrapalhou O espetáculo Não conseguiu fazer Mas foi muito melhor Que o Nalto Que mereceu a vitória Só de novo Torcedor invade o gramado E é o mesmo torcedor O mesmo torcedor E a galera Os jogadores do Nalto Que do Sport Agora ficaram preocupados Os caras correndo O mesmo torcedor Gente Pelo absurdo Já era antes Polícia Polícia Agora a gente Agora a gente pode dizer Que a polícia falhou Denis Podem falar Linha aberta pra vocês Ele correu ali Em direção Danilo Belão Foi tentar abraçar Depois acabou Se jogando no chão E saiu o público Aqui nos aflitos Treze mil Seiscentos e três Torcedores Informação do público Rolando Que teve algumas paralisações E o Nalto ainda assim Não conseguiu reagir no jogo Pelo contrário Se perdeu completamente E olha aqui Bolão do Romarinho Posição legal Zé Roberto Pra fazer o terceiro gol Subiu a bandeira E perdimento marcado É o tal do protocolo Deu aquela guardada Tem VAR Vamos aguardar O Ápiro tem que esperar o VAR O Romarinho Enfiou lá na frente O Zé Roberto Bateu pro gol O Bandeirinho Levantou a bandeira E a gente vai ter Agora uma noção Ih rapaz Essa câmera Tá muito na frente Tem isso Pode falar a informação Esse vai Diferente daquele Da semifinal Do Pernambucano Essa é uma empresa Inglesa Que foi usada Na Copa da Rússia E também é usada Nas séries A e B Do Campeonato Brasileiro Não é aquela mesma Dos 14 minutos Paralisação Contra Esporte Santa Cruz Não Tá Pé uma canhota Na barreira montada Do Esporte Passou pela barreira E vai pra fora do gol E olha a imagem do VAR O impedimento confirmado O joelho na frente Do Zé Roberto Agora foi no limite No limite E olha a liberdade Que tem o Esporte E olha o Pedro Lima Olha a bola sobrando Olha o Pedro Lima O garoto vai ter que cruzar Pro meio E a marcação cortou O impedimento Marcado Era a chance do terceiro gol Barleta Por dentro Olha o que eu tô falando De novo Fábio Matheus Passou Limpou Bateu Travado A bola vai pra fora Escanteio Abusou de novo Fábio Matheus A imagem do lado do Esporte Termina o jogo Nos aflitos Vaias do torcedor do Náutico Vaias do torcedor do Náutico O Esporte Coloca uma mão e meia na taça do Campeonato Pernambucano 2024 Vinte e quatro